Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Salvador, quero te agradecer, Senhor, por esse momento de paz, esse momento de graça. Agradecer pela Tua Palavra, Tua Palavra que nos dá vida e dá vida em abundância. Te agradecer, Senhor Deus, Deus, porque, embora algumas vezes nós nos sintamos sozinhos, sabemos, Senhor Deus, que Tu estás conosco em todo o tempo, que Tu és o nosso amigo fiel, que não nos desampara, que Tu és o nosso guarda, que Tu és o nosso protetor, que estás ao nosso redor como muralha de fogo. Te louvo, Senhor Deus, Te agradeço e engrandeço o Teu Santo Nome. Eu sei que sou muito mais do que vencedora. Teu povo é muito mais do que vencedor. E nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Confiamos na Tua Palavra. O Senhor nos falou nessa manhã que Tu estás nos guardando. quando nós pensamos que está tudo dando errado. Nessas horas a gente precisa aprender que tudo está cooperando para o nosso bem. Porque nós confiamos em Ti, porque nós Te amamos. E essa é a promessa para cada um de nós, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar cada dia mais na Tua Palavra e não em nós mesmos. Ajuda-nos a olhar mais para Ti e menos para nós e menos para o que acontece ao nosso redor. Ajuda-nos a olhar para Ti e não olhar para trás e não olhar para os gigantes e não olhar para os desafios tão difíceis da vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar os nossos olhos em Ti, ó meu Pai. Firma os nossos olhos no Senhor. Porque quando nós olhamos, meu Pai, para os gigantes, para as dificuldades, nós não conseguimos avançar, nosso bom Deus. Quando nós olhamos para as lutas, quando nós olhamos para as adversidades, nós nos sentamos com medo num cantinho para chorar. Nós sequer sentimos vontade de levantar da nossa cama, Senhor. Mas quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós percebemos que nada é impossível, pois Tu és o Deus do impossível. Como diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada, nada é impossível. Senhor, eu olho para aquele homem, servo Teu Pedro, que foi preso injustamente por conta da pregação do Evangelho, porque falava verdades, porque era destemido. E ele estava agora ali no cárcere, aprisionado, aleluia. Mas a Tua Palavra nos diz que ele estava guardado. Pai, o Senhor está me guardando. Eu estou num lugar que eu não gostaria de estar. Mas o Senhor está me guardando. Tua filha está num lugar que ela não gostaria de estar. Mas o Senhor está guardando ela. O filho da Tua serva, a filha também, está num lugar que a Tua serva nunca sonhou que ela deveria estar. Nunca sonhou, nunca quis, nunca desejou. Mas o Senhor está guardando ela. Ah, meu Pai, nós temos muita dificuldade em perceber o Teu agir, porque somos limitados. Estamos presos à lógica, estamos presos à matemática, ao que é óbvio, ao que os nossos olhos podem ver, ao que as nossas mãos podem tocar. a gente sabe que é assim, um mais um é dois e tem que ser desse jeito. Mas Tu não trabalha dentro de parâmetros humanos, Senhor Deus. Tu trabalhas do Teu jeito, com a Tua lógica divina, com a matemática divina, que é muito diferente, Senhor Deus, de tudo que nós temos como parâmetro e como conceito, Senhor. Tu trabalhas do Teu jeito. E eu quero, Senhor Deus, aproveitar esse entendimento, para declarar, Senhor Deus, que confiamos no Teu agir sobrenatural. Eu confio no Teu agir, Senhor. Eu gostaria que todos que estivessem orando comigo agora, pudessem declarar comigo, nesta manhã de paz, e dizerem assim, eu confio no Teu agir, Senhor Deus. Eu confio no Teu agir, meu Senhor. Aleluia. Eu confio no Teu agir, meu Deus. Eu confio no Teu agir. Se você puder, você que está aí nas redes sociais, escreva também, eu confio no Teu agir. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome santo do Senhor. Pai, quantos chegaram aqui através de um compartilhamento, nessa live? Quantos, Senhor Deus, estão agora pensando em tomar uma decisão que foge da Tua vontade? Uma decisão pela emoção? Quantos estão descontrolados, desequilibrados? Quem sabe essa pessoa até abriu essa live num momento de angústia, de coração apertado, de nó na garganta, tão de choro? Eu quero, Senhor Deus, com as minhas mãos aqui estendidas sobre esta câmera, repreender todo o mal. Eu repreendo todo o mal no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. o nome poderoso, nome acima de todo o nome, o sangue de Jesus, aquele sangue vertido, espargido lá na cruz do Calvário, sangue remidor, o sangue precioso do Filho de Deus. o sangue que me lava, que nos lava e nos torna mais alvo do que a neve. É no poder desse sangue que eu repreendo. Toda seta maligna, toda depressão, toda ansiedade, toda tristeza, tudo que é negativo não vai prosperar porque já bateu em retirada em nome de Jesus. Você está declarando diante do céu, diante da terra, diante dos seus inimigos e diante de você mesmo que você confia no agir de Deus. Que você confia no agir de Deus. Aleluia! E o inimigo tem lutado, a batalha está travada para tirar, roubar a tua fé, roubar a tua confiança. mas você está declarando e há poder na sua palavra. Há poder no que você determina nesta terra, no que você fala e você está falando o que você confia. E o Senhor está firmando, firmando os teus pés, firmando os teus passos. Sim, porque ainda é muito para você caminhar. Oh, Jesus, fortalece-nos, oh Deus! Fortalece-nos, Senhor! Enche-nos, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu poder, enche-nos, Senhor Jesus, de força do alto. A tua presença nos renova, Senhor. Oh, meu Pai, vai passeando aqui nesse estúdio, Senhor, sim. Sim, Senhor Deus, eu não conheço o teu rosto, mas eu te sinto. Eu não posso te tocar, mas eu te sinto. Os meus olhos espirituais te veem. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor Deus, manifesta a tua presença lá. Onde quer que a Nova de Pai chegue, na 88.1 FM, em Recife, em Caruaru, na 105.9. Chega com a tua presença, Senhor Deus, lá em Goiânia, através da 106.3, lá em Limoeiro, através da 107.5, nos demais estados do nosso Brasil, através do Facebook, através do YouTube, Senhor, vai chegando, vai marchando, vai entrando neste lugar, Senhor Deus, com providência, com poder. Vai, Senhor Deus, repreendendo tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é negativo, toda discórdia, toda inveja. Sim, Senhor Deus, todo sentimento de sufocamento, toda doença, seja ela enfermidade física, ou seja, enfermidade espiritual, Senhor Deus, vai soprando, vai repreendendo, Senhor, dentro desse ambiente de hospital, em nome de Jesus, eu não estou prometendo milagres, eu estou prometendo um Deus de milagres nessa causa, aleluia, e eu sei, meu Deus, que tu fazes, quando assim o queres fazer, e eu sei que tu tens poder para repreender, ai, descansa, para repreender qualquer tipo de enfermidade diagnosticada pelo médico, na qual o médico diz que não tem mais solução, sem enfermidade no sangue, no rio, no pulmão, no coração, no cérebro, Senhor, eu sei que tu tens o poder, e és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, e quem crê, meu Pai, quem crê, está vendo a manifestação do teu agir no dia de hoje, aleluia, aleluia, vai nos consolando, Pai, nesta manhã, vai nos consolando, Pai, vai nos abraçando, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso, obrigada, Deus, muito obrigada por tudo, por mais esse momento de oração, pela tua presença, que nunca nos faltou, e eu sei que não faltará, te agradeço, Senhor, te agradeço, Deus, e coloco cada um dos pedidos que chegaram aqui nas tuas mãos, nas tuas santas mãos, nessas mãos santas, com cicatrizes, lá da cruz do Calvário, em nome de Jesus, em nome de Jesus,